Quem assiste meu TikTok, essa é a Amanda, e ela veio fazer retirada de preto há alguns meses e de cara já ficou com essa cor. Recebi muitos comentários como esse falando da aparência triste dela, como se ela não tivesse gostado do serviço. Mas na verdade esse olhar profundo é porque ela estava muito admirada com um trabalho que ninguém conseguiu fazer antes. E agora, passados alguns meses, a Amanda voltou e o cabelo dela está desse jeito aqui. Contrariando os haters que diziam que ela ia ficar com o cabelo péssimo. Na verdade, ela sempre sonhou em ter um cabelo loiro e perolado. Mas ela fazia tantos procedimentos químicos que o cabelo não passava em nenhum teste. E depois que ela se tornou minha cliente, ela aprendeu a cuidar dos cabelos adequadamente. E hoje eu prometi que ia deixá-la super loira. Claro que nesse processo eu fiz o contraste das pontas e o clareamento da raiz simultaneamente. Gente, eu sei que esse tipo de serviço dá um trabalhão. Primeiro você tem que descolorir a raiz e depois voltar descolorindo as pontas. Fazer o contraste na ponta inversa e envelopar cada uma com um papel diferente. Fora a quantidade de tratamentos e revisão que tem que ser feita em cada papelote. É bem mais fácil falar que não passa no teste e pedir pra cliente ficar um ou dois anos sem pintar o cabelo e voltar quando estiver com o cabelo virgem. Mas eu particularmente não tenho essa conduta porque eu entendo que muitas clientes me procuram porque estão com a autoestima baixa e precisam justamente das minhas mãos para deixá-la, além de mais feliz, realizada. Ok, mas se eu acelero esse processo as pontas podem ficar sensibilizadas e não tem mais jeito, só tesoura. Será mesmo? O grau de dificuldade de retirar pigmentos pretos do cabelo e a sensibilidade eram bem maior na primeira vez que ela fez o procedimento químico comigo. Então não seria agora que os cabelos já estão na altura de 9 que nós teríamos dificuldade em restaurar os fios e deixá-los na cor que ela sempre sonhou. Na retirada dos papéis, ao revelar o fundo de clareamento, o primeiro passo deve ser a acidificação dos fios, antes da reconstrução, nutrição ou hidratação. Sem esse passo, o pH não equilibra e o cabelo pode ficar sensibilizado. O acidificante que eu sempre utilizo é o Cut Cocealer, que é o passo 2 da reconstrução K-Pack. Agora dá uma olhada nessa cor e procura aqui nos vídeos marcados o vídeo da Amanda para vocês saberem realmente se dá para acreditar que o cabelo dela com tanto procedimento químico finalmente chegou na cor que ela tanto desejava. E vocês vão se surpreender com a resistência à saúde dos fios. E claro, passo 3 da reconstrução K-Pack, que é a reconstrução mais premiada do mundo, não poderia ficar de fora. Tem esse efeito talhado mesmo, ela não tem aparência cremosa e a gente espalha por todo o cabelo, desembaraça e deixa o tempo de pausa. Em seguida, selagem para loiras, que é um procedimento exclusivo do meu protocolo. Vou fazer um esfumado de raiz que parece que não tem nada esfumado. Aliás, como eu alterei a base, vai parecer até que ela é loira natural. E agora já finalizando com proteção térmica, já dá para se ter noção do nível de clareamento e resistência dos cabelos. Logo logo vocês vão ver como ele ficou brilhoso, sedoso. E se você está achando esse resultado incrível, já deixa seu like, porque dá trabalho fazer esse tipo de vídeo, tá gente? Às vezes eu prefiro fazer uma retirada de preto, porque é um vídeo desse. E para desfecho dessa história, o comentário mais relevante foi da própria Amanda no dia seguinte, após a química. E essa mensagem significa o reconhecimento do nosso trabalho, que ela agradece a mim e a minha equipe. Claro, ela falou que tantos salões que ela já tinha ido, ela nunca tinha recebido esse tratamento e agora ela está nos indicando para todas as pessoas. Isso, para mim, tem muito valor. Ela disse que ficou muito emocionada porque nós deixamos o cabelo dela como ela sempre quis. Adorei.